Lindas, minhas lindas de cabelos pretos azulados, que é difícil deixar azulado, mas hoje eu vou ensinar uma dica de uma super nutrição, uma super reconstrução pra você que tem cabelos pretos e você quer deixar ele super azulado você pintou já tem uns 15, 20 dias e já saiu aquele preto azulado bonito, você quer reavivar, dar uma cor sem pintar então a gente vai precisar de poucos produtos, tá? E eu vou ensinar pra vocês a usar junto nessa nutrição o azul de metileno estou com a cara lavada, estou com o cabelo hiper mega encebado, porque vou lavar hoje, preciso mostrar o resultado pra vocês a gente vai colocar junto na nossa nutrição o azul de metileno, pra quem não sabe o que é o azul de metileno o azul de metileno é isso aqui, que a gente compra em farmácias, tá? ele é um antissético, ele é como a violeta genciana que muitas loiras usam pra fazer martização e pra neutralizar o amarelo só que o azul de metileno, no caso das morenas, ele serve pra quem usa cabelo preto e gosta daquele preto bem azulado então vocês vão ficar com o passo a passo de como montar, de como fazer a nutrição assim que eu fizer a nutrição, você vai... eu vou ensinar a preparar a nutrição e com a nutrição preparada, você vai lavar o cabelo, que não tem como eu mostrar isso aqui pra vocês, tá meninas? você vai lavar o seu cabelo com o shampoo da sua preferência você vai lavar o seu cabelo com o shampoo da sua preferência eu uso seda preto luminoso, eu deveria ter pego pra mostrar pra vocês você vai lavar o seu cabelo com esse shampoo somente com o shampoo, sem passar o condicionador vai tirar o excesso de água com a toalha e vai aplicar a sua nutrição como se você estivesse aplicando um hidratante normal como você vai preparar a sua nutrição turbinada pra ficar com preto azulado perfeito você vai precisar de um recipiente não metálico e eu coloquei aqui, meninas, mais ou menos 3 colheres de creme hidratante branco tá? aqui eu tô usando um creme da Realita é uma marca profissional, mas você pode estar usando o creme branco que você tiver aí na sua casa e a gente vai adicionar nesse creme um pouco de óleo de argã eu vou estar usando esse da Inoar isso aqui é óleo de argã puro, tá meninas? se você não tiver óleo de argã, você pode estar adicionando o óleo de coco então eu vou colocar aqui um pouquinho de óleo de argã e vou colocar um pouco de queratina líquida eu vou usar essa, que eu tenho profissional mas você pode estar usando da marca que você tiver aí na sua casa eu coloquei mais ou menos na medida de uma colher de queratina líquida e agora vem... vou dar uma mexida antes, tá? então vou mexer aqui pra misturar esse óleo e a queratina ao creme branco e agora vem o nosso azul de metileno eu não vou esquentar ele no microondas porque eu acho que é muito mais prejudicial você esquentar, né? porque ele acaba fervendo, mesmo que você seja segundos porque você jogar ele, embora ele tenha álcool mas não se preocupa com isso, meninas essa é uma nutrição que ela tem óleo de argã, queratina, creme top então um pouquinho de óleo que tem no azul de metileno não vai fazer a menor diferença então a gente vai fazer o seguinte vou dar mais ou menos umas 5 espirradas de azul de metileno aqui dentro então ó... uma... ó... duas... três... quatro... cinco... ó... coloquei aqui ó... azul de metileno e agora vou mexer eu acho que preciso dar mais duas espirradas então você vai vendo aí o... depende do tanto de hidratante que você colocar ó... mais uma espirrada umas duas espirradas ó... ficou assim ó... ficou dessa cor a nossa nutrição agora eu vou lavar o cabelo, somente com o shampoo vou aplicar, vou colocar uma touca plástica e vou ficar por 30 minutos e aí Obrigado.